Cristiano Ronaldo, já que o dissemos, sofreu esta manhã um violento acidente automóvel quando se deslocava para o treino no Manchester. O seu Ferrari, estimado em mais de 160 mil euros, ficou com a parte da frente desfeita. Felizmente, Ronaldo não sofreu ferimentos. Cristiano Ronaldo perdeu o controle do carro e embateu nas barreiras de proteção dentro de um tunel da autostrada A538, perto do aeroporto de Manchester, alegadamente devido ao gelo. O desastre aconteceu por volta das 10h20 da manhã e segundo testemunhas citadas pelos principais jornais ingleses, Cristiano Ronaldo terá saído do carro pelo seu próprio pé e terá ficado algum tempo encostado ao veículo destruído, mas sem qualquer lesão aparente. Atrás do carro de Ronaldo seguia Van der Sar. O guarda-redes internacional holandês conseguiu evitar o choque, assim como alguns automobilistas que circulavam na mesma direção. Um porta-voz da Polícia Metropolitana de Manchester confirmou a abertura de um inquérito para investigar as causas que provocaram o acidente. O Ferrari de Cristiano Ronaldo ficou com a frente completamente destruída e uma das rodas dianteiras encontrava-se a cerca de 200 metros do local do acidente. Apesar do desastre, Cristiano Ronaldo treinou algumas horas depois, sem qualquer limitação.